Item 9, processo 28.500.749.2014.56 Recurso administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco em face do AI 69 de 2014 da SFE que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do cumprimento do cronograma de execução das obras da subestação Polo com 230 barra 69 KV sem MVA Diretor relator, doutor André Pepitone A Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade em 2 de setembro de 2014 lavrou o alto de infração número 69 estabelecendo multa do grupo 3 no valor de 625 mil reais aproximadamente contra a CHESF em razão de a concessionária ter descumprido o prazo definido no contrato de concessão número 14 de 6 de outubro de 2010 e também prazo estabelecido nas resoluções autorizativas número 2891-2011, 3208-2011 e tudo isso para a operação comercial de algumas instalações as quais eu cito então são 3 substação, recapatização de circuito e linha de transmissão de 69 KV Pituaçu, Matatu, no estado da Bahia e o quadro 1 descreve as não conformidades constantes do alto de infração então a N1 é o descumprimento ao cronograma das obras da substação Polo a N2 é o descumprimento ao cronograma das obras da recapacitação do circuito 1 da linha de transmissão 230 KV Jacaracanga, Cotegipe e a N3 é o descumprimento ao cronograma da explotação do seccionamento da linha de transmissão Pituaçu, Matatu e resignada com a autuação da fiscalização da ANEL a CHESF interpôs recurso administrativo por meio de fax simbile em 23 de setembro de 2014 e os originais então foram protocolizados da ANEL observado o prazo regimental isso ocorreu em 25 de setembro se eu não me engano eles tem 4 dias não é isso quando interpõe recurso aqui por fax para apresentar o original 5 dias é bom, está dentro do prazo requerendo a anulação da penalidade a CHESF e também requerendo o cancelamento da autofração sustentando que os atrasos na execução dos reforços nas substações ocorreram por fatores imprevistos e não gerenciáveis alternativamente solicitou reduzir os percentuais atribuídos aos condicionantes de gravidade e a abrangência da infração e utilizar com base no cálculo da multa a receita anual permitida RAP dos empreendimentos autorizados isso é uma discussão antiga aqui na agência e em 20 de setembro de 2014 a fiscalização em juízo de reconsideração manteve a multa do auto de infração número 69 de 2014 e remeteu a análise para a instância superior que é o colegiado e a Procuradoria Federal da ANEL foi instada a se manifestar e assim o fez pelo parecer 298 de 15 de junho de 2015 e a Procuradoria opinou pelo não conhecimento por intempestivo do recurso da CHESF é o relatório Procuradoria Trata-se aqui de recurso em fácil auto de infração 69 de 2014 interposto pela CHESF o Procuradoria examinou o caso no parecer 298 de 2015 e constatou que o recurso que foi intempestivo o fax que foi interposto para cumprir o prazo legal e daí seriam mais 5 dias para apresentação dos originais o próprio fax já foi enviado fora do prazo então a Procuradoria opinou aqui pelo não conhecimento do recurso então nos termos do artigo 33 da resolução 63 que dispõe sobre os procedimentos tem-se que o prazo com interposição de recurso é de 10 dias o auto de infração então ele foi recebido pela concessionária em 11 de setembro uma quinta-feira dessa forma o prazo recursal iniciou-se a contar no dia útil seguinte que é uma sexta-feira e terminou 10 dias depois que foi 21 de setembro um domingo que como é dia não útil então ficou prorrogado para o primeiro dia útil subsequente que ocorreu segunda-feira dia 29 de setembro verifica-se que a recorrente interpôs a petição recursal via fax ou seja, observou os 5 dias do fax só que o fax chegou um dia depois de encerrado o prazo recursal então o recurso não é tempestivo e pelo fato de não ser tempestivo ele não merece ser conhecido a Procuradoria já se manifestou tivemos se fundamentando aqui até situação no STJ em que não se deve recepcionar recurso em tempestivo entretanto precisa-se avaliar se existe alguma ilegalidade no processo porque aí a decisão pode ser alterada de ofício eu estou no parágrafo 15 no que se refere ao argumento de que a multa não devia ter sido aplicada considerando-se o faturamento anual total da concessionária mas sim a receita do segmento de transmissão ou a receita anual permitida do empreendimento já é entendimento pacificado nesse colegiado que o parágrafo 1º do artigo 14 da resolução 63 ao conceituar faturamento não estabelece tal restrição à fonte de receita pelo contrário menciona amplamente o serviço prestado pela empresa e conforme se depende do parecer 298 da Procuradoria o artigo 14 da resolução 63 de 2004 dispõe que sem prejuízo do disposto em regulamento específico ao contrato de concessão as penalidades devem ser calculadas sobre o valor do faturamento da concessionária e no caso de multas do grupo 3 chegam a 1% da base de cálculo e segundo a Procuradoria vale fazer um parênteses para esclarecer que as receitas recebidas por uma pessoa jurídica como consequência de contratos de concessão de serviço de transmissão devem ser consideradas como componente do faturamento déstito e com efeito não se pode dizer que o faturamento de uma empresa que ostenta vários contratos de concessão corresponda somente ao recurso oferido em um dos contratos do mesmo modo empresas que atuam simultaneamente no mesmo segmento de geração e transmissão tem o seu faturamento total composto pelas receitas oriundas dessas duas atividades a de geração e a de transmissão e é nesse sentido que diz a Procuradoria que o artigo 14 parágrafo 2º da 6.3 estipula que o faturamento a ser utilizado na fixação de multas compõe-se então das receitas oriundas da venda de energia e prestações de serviço ou seja os dois segmentos porém adiciona a Procuradoria que se determinado agente ostenta mais de um contrato de concessão é livre de dúvida que seu faturamento seja o faturamento da pessoa jurídica será composto pelas receitas provenientes de todos esses contratos independentes se tais contratos provém da atividade de transmissão ou de geração e dessa forma a Procuradoria Daniel conclui que as multas decorrentes do serviço de transmissão concedidas no contrato de concessão transmissão 61 de 14 de 2010 deveriam incidir sobre o faturamento total da pessoa jurídica chefe a Procuradoria recebou que para as não conformidades N2 e N3 que contemplam obras objeto do contrato de concessão 61 as multas deveriam ser limitadas a 2% do faturamento total da concessionária para cada tipificação pois o contrato regula a aplicação da penalidade da seguinte forma e que a gente traduz a cláusula décima do contrato e para a não conformidade N1 relacionada ao contrato de concessão número 14 a Procuradoria asseverou que a multa não poderia ceder 2% da RAP da transmissora do contrato nos últimos 12 meses anteriores à lavatura do alto de infração conforme excerto que diz que para o contrato 14 deve-se utilizar a RAP segundo a Procuradoria e a Procuradoria afirmou possuir precedentes nesse sentido ao interpretar textos do contrato de concessão de transmissão simular por meio do parecer 841 que analisou o recurso quanto ao alto de infração 39 onde a matéria já foi discutida Ressalta-se que a cláusula de penalidade do contrato de concessão número 7 de 2008 citado como precedente é igual a do contrato de concessão número 14 de 2010 objeto desta análise e a diretoria da ANEL entretanto ao deliberar sobre o alto de infração número 39 de 2011 afirmou entendimento diverso do parecer 841 da Procuradoria e transcreve-se a seguir o excerto do voto condutor do despacho 2348 de 17 de julho de 2012 ressalto que a Procuradoria em seu parecer entende que o limite de 2% deve ser sobre a receita correspondente ao contrato em discussão não penso assim e a diretoria para diversos outros casos tem se manifestado de maneira tal como procedeu a fiscalização da ANEL a base de cálculo é o faturamento total da empresa mas o limite é a receita da transmissora então o limite de 2% é a receita da transmissora mas a base para aplicar a multa é a receita total como consta do contrato de concessão mesmo aqui discutido e consoante com a resolução homologatória 1559 de 2013 a RAP da CHESF no ciclo 2013 2014 é de 630 milhões aproximadamente e a preço de junho de 2013 e essa RAP no ciclo 1415 foi de 699 milhões a preço de junho de 2014 conforme dados da resolução 1756 de 24 de junho de 2014 frisa-se que esse valor inclui a RAP associada às instalações de operação comercial de cada ciclo de start o valor da multa é inferior ao limite de 2% da RAP do segmento de transmissão da empresa dessa maneira por não verificar ilegalidade deve-se manter a penalidade imposta no auto de infração 69 de 2014 e a partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48500 007 49 de 2014 de 56 voto por não conhecer haja vista sua tempestividade do recurso administrativo interposto pela CHESF no mérito manter a penalidade aplicada pela área técnica da ANEL é o voto em discussão em votação com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo que a editoria decidiu por não conhecer haja visto sua intempestividade o recurso administrativo interposto pela CHESF contra o AI 69 de 2014 SFE lavrado por aquela superintendência e manter a multa de 625.884,50 a ser recolhido conforme a legislação vigente próximo item E aí